Você está fazendo design. Estou fazendo design. Como que você acha que os designers, as novas criações, vão ajudar para melhorar a acessibilidade das pessoas com deficiência? Você sabe que design é solucionar problema, né? Essa é a profissão da gente. E eu acho incrível, porque eu sempre falo, isso eu dei uma palestra semana passada para designers, e eu falei exatamente sobre isso. A nossa profissão é o que vai fazer o mundo ser acessível. Porque é a gente que encontra e soluciona problemas. Não tem outra profissão que faz isso nesse quesito. E tem muita coisa no design tradicional, hoje em dia, de regrinhas que já são muito acessíveis. Que eles pensam muito em acessibilidade nisso. Porque, por exemplo, a parte de design gráfico, muito visual. Então, tem que tomar cuidado com contraste. Então, para pessoas com deficiência visual, a gente tem muitas regrinhas que se adequam ali, sabe? Então, eu acho que tem que ter um olhar mais selecionado, porque eu falo muito isso. Ok, quando a gente faz algum projeto de design, tem que ter um público-alvo. E aí, o seu público-alvo tem pessoas com deficiência? O seu público-alvo é um público-alvo muito X, sabe? Tem pessoas com deficiência no seu público? Porque, se tiver, você talvez tenha que ter umas mini-adaptaçõezinhas. Mas é essa profissão que vai fazer o mundo ser acessível. E a gente ainda tem muito o que desmistificar, por exemplo, ainda tem muito esse discurso de quando a galera vê uma embalagem ali já pronta, falar que é coisa de preguiçoso. E não se pensa que isso, de repente, pode ser útil para uma pessoa com deficiência. Eu acho que o auge, que é o que eu mais gosto de ver hoje em dia, é ir no mercado, ver legume cortado, ver franguinho já empanado só para pôr na e-fryer. E eu fiz um vídeo falando exatamente sobre isso, de coisas que talvez você ache que é frescura, mas são acessíveis. E aí, eu coloquei a Alexa, eu coloquei, tipo, inteligência artificial, tudo isso. E foi muito engraçado, porque essa coisa da secretária de voz, eu cheguei e eu falei assim, eu falei isso na aula. E o aluno falou assim, nossa, mas é uma frescura. Quem é que precisa pedir para um robô abrir um armário? Aí eu falei assim, então, querido, bom dia. Quem não consegue ficar em pé e abrir um armário? E aí a sala inteira ficou tipo, meu Deus. E o cara reclamou muito, o cara reclamou muito disso. E aí eu decidi ter essa ideia desse vídeo. E eu juntei tudo que eu sabia, que eu já ouvi. Pessoas falando que era a mais frescura possível, a maior frescura possível. E aí eu fiz o vídeo e deu tudo muito certo. Eu quero fazer uma parte de dois, só que eu tenho que pensar em mais itens.